Bom dia pessoal, beleza? Estamos numa loja de móveis rústico aqui em Urucuí, na geral, viu galera? Pode ser ver, né? O tipo, né? Os modelos, a textura, né? O capricho que é um banco desse. José, essas peças aqui, elas são peças inteiristas, né? Os tampão, tinha como você falar um pouco desse banco aqui, só para a galera entender, porque muitas pessoas não sabem o que é um móvel rústico, muitas pessoas pensam que móvel rústico é rústico, mas tem uns detalhes nele para fazer também, não tem? E deixa eu te falar, perguntar, tá à venda? Tá à venda Contato, para o povo vir buscar, comprar 998 38 8660 Aqui você fabrica também mesas rústicas também? Mesas rústicas Por encomenda? Encomenda Vai do tamanho que a pessoa queira, você faz também, né? Entrega Melhor ainda Olha para você ver, galera Você já batizou, Zezinho, o nome de uma mesinha tão linda dessa, para a gente colocar a cachaça? É a mesa de centro, né? É? Mesa de centro Mesa de centro, né? E o cinema da pitão é as rodinhas para ficar mais fácil de pessoa Ah, é, né? Rapaz, pode você ver, galera Querendo, né? Meu amigo José Márcio aí Tem esses móveis que é a venda E o engraçado que que eu observei aqui, Zezinho A cadeira sua Ela hoje já está uma cadeira rústica E é uma cadeira voltada com a mesma peça Sem tirar a curva Você já usou a curvatura da mesma vez da madeira, né? É uma madeira Pessoal, eu só sei dizer o seguinte É Aqui no Urucuia Temos, né? Essa Temos essas alvenarias aí Temos esses trabalhos lindos, maravilhosos Meu amigo, né? Querendo buscar Ver, né? Conhecer o trabalho de José Márcio Pode vir aqui Qual o nome da rua aqui, Zezinho? Caso a pessoa venha aqui, diretamente aqui Manoel José Vieira 129 Beleza, então, parceiro Muito lindo o seu trabalho, viu? É como lá diz É a moda hoje, né? Olha o que você vê Que coisa linda Então fica assim, então, galera Abraço Fica com Deus Viu? Gostando Procura Viu? Meu amigo aí Tamo junto Vou deixar na descrição os contatos do amigo aí Beleza? Fica com Deus Tchau Fica com Deus 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 Fica com Deus